Salve galera! Que ele fique! Voltando, Trumpa! Vamos feliz demais, galera! Porra, graças a Deus, mano! Manos milos, estamos aí! Eu nem sei se vai cortar aqui um pedaço da... Tá ligado? Que altura... Não sei se vai chegar mais perto... Mas enfim, rapazes! Voltamos! Voltamos, galera! Que felicidade, Trumpa! Que felicidade! Ficamos... Uma semana e pouco Longe sem gravar! Sem gravar, rapaziada! A galera que não sabe, a gente deu uma sumida Mas não foi porque nós queríamos Entendeu? Não foi culpa nossa Passou menos aí Nós fomos hackeados Rapaziada, não sei se chegou até você Que está vendo aí Mas nós fomos hackeados, sofremos no ataque Não só nós, como os outros canais Inclusive dos rivalistas, né? É, inclusive quero mandar um salve Pra rapaziada dos rivalistas aí, mano! A gente trocou uma ideia, os caras Deu uma moral pra gente Absurda, tá ligado? Então, rapaziada dos rivalistas, tamo junto, mano! De coração! Os caras ajudam a gente, mano! Tamo junto mesmo! Pô, e se você não é inscrito no canal dos caras Se inscreve lá, Fabio! Inscreve lá, rapaziada! Procura aí! Aquele pique! É... Mas nós sofremos ataque, né? Pô, foi uma... Foi uma doideira, rapaziada! Porque nós tenho acabado de gravar, né, mano! Aí, nisso o tempo virou, fui pra casa O Iago foi pra casa, eu fui editando os vídeos Eu fui editando os vídeos Larguei um vídeo Larguei um vídeo Largou um vídeo, né? Tô lá preparando outro vídeo e tal, tal, tal Chegou solicitação no meu celular, tá ligado? Pá, você que tá tentando acessar Lá, não sei o quê Chegou com o Iago também É, nisso... E tipo, caiu o WhatsApp, o Facebook e o Instagram É, que tinha caído o Facebook, o Insta E o... O... O Facebook, o Insta Insta Facebook, Insta E... Que que caiu? WhatsApp Facebook, Insta, o WhatsApp Caiu, galera Tinha caído Naquela queda lá Desses três apps, desses três apps aí É Aí caiu, mano Aí, pô, tô lá Gente, sem comunicação nenhuma Pô, pum, 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 chegou Uma boa solicitação lá pro Iago De tentar acessar a conta, né? É, acessar a conta A gente fez os negócios de segurança do YouTube Iago E digitou não, mano Pra não trocar Não, não, não Tá ligado? Porque eu até estranhei, pô O... Sim que era do mesmo modelo, assim Era o... É, o mesmo modelo do nosso computador Tentando acessar Mas... Pô... Mas localização da Alemanha Da Alemanha? Aí é sacanagem Eu falei, não, aí Nisso eu liguei pro FBL, mano Nisso eu liguei pro FBL Eu até tirei print Pá, liguei pro FBL Pô, mano Eu sei que tá tentando acessar E eu falei, velho Não, nem eu não, mano Nisso nós conversando Caiu tudo De logo é tudo, mano De logo é tudo De logo é tudo A gente trocando ideia Não deu nem tempo da gente pensar, rapaziada O hacker foi... Passou tudo, mano Tudo Travessou tudo Os negócios de segurança do YouTube Entendeu? Do Google Do Google Até porque Não tinha o que a gente fazer Até porque agora O Google Colocou mais três etapas de segurança Agora, rapaziada Depois desse que aconteceu Nesse ataque Eles colocaram mais três etapas de segurança Aí pra dar reforçada É, pra dar uma reforçada Mas se tivesse isso antes O hacker não tinha entrado Não tinha entrado Não teria entrado Ah, mesmo que Pô, ele inventou uns códigos lá Mas aqui se entrar Ele não... Não teria invadido Não teria invadido Nós íamos conseguir tirar ele rápido, entendeu? Mas como não tinha isso, mano Só tinha as outras Que era a verificação de duas etapas, né? Galera, às vezes ele pensa que a gente não botou A gente botou isso assim É, até porque o medo da gente Acontecer isso da gente era imenso Imenso Toda vez a gente trocava a senha, pá Nós tentamos acessar Pô, esse dia foi tenso demais, rapaziada Porque nós tentamos acessar o canal Tentamos e o filha da mãe Não deixava, mano O cara mudou tudo Tinha mudado tudo Mudou o nome do canal Mudou tudo, tudo, rapaziada Alterou o e-mail de recuperação Alterou o número de telefone Tudo, rapaziada Vocês podem pensar o cara alterou, mano Alterou tudo A gente tava meio que acompanhando a live deles No nosso canal e nos outros canais também E elas Todas as mesmas lives Marquinhos do Guemberg Facebook e Instagram Era o nome que eles colocaram É Esse grupo aí de hackers Colocaram o nome dos canais de Marquinhos do Guemberg Facebook e Instagram, mano Vocês viram aí Vocês receberam Vocês devem ter recebido notificação de uma live aí Nossa, é É uma live que na verdade não era Não era nossa, né mano Mas, pô, inclusive, mano O cara conseguiu mudar o algoritmo do YouTube, troca Entendeu? Porque o algoritmo do YouTube às vezes ele é muito difícil você acompanhar É É Pra notificar a galera Às vezes não notificando a galera E o cara conseguiu fazer o YouTube notificar, mano Que doideira É Vocês verem aí Às vezes a gente faz live Tenta notificar a galera Um monte de gente não é notificado A gente solta vídeo e a galera não é notificado, tá ligado? Mano, é muita doideira, velho É, muita doideira a troca E o cara conseguiu fazer isso tudo acontecer, mano Ele fez tudo acontecer E, mano, é isso que aconteceu, tá ligado? Não teve como a gente fugir disso Você vê que até em empresas grandes É O canal do... Vários canais aí O canal do Piozinho, né? Do Pio, do Pio também foi hackeado Foi hackeado Mano, é Eles fazem várias estratégias, galera Pra poder hackear as pessoas Várias estratégias Você pensa que é só uma pessoa não é, troca Não é, não É um grupo É um grupo de hackers Mas, pô, graças a Deus Quero agradecer aí ao Victor também, mano O Victor, mano O cara é inscrito aí no canal Porra Moleque, é muita gente boa Já tinha ajudado a gente, já Antes, tá ligado? Antes disso, o Victor já ajudou a gente, mano A gente ajudou a gente E, porra Nesse tempo aí, mano Que aconteceu isso, porra Ele ficou Fechou com a gente Ficou... Porra, entendeu? Mandou, porra, mensagem Mandou as paradas pra ajudar a gente Com a dinheiria com a gente, porra Pô, mano O cara deu extremo suporte pra gente Porra, Victor Muito obrigado mesmo Esse moleque é muito bom, velho Porra, e agradecer a galera Que se inscreveu lá no outro canal, velho Acompanhei a nossa live Acompanhou na... Porra, o que tava acontecendo com a gente, porra A Atenção Norte também tá aí, rapaziada Chegando, é... Nosso canal secundário Que ajudou nós também, né? Porra Só então agradecer, mano Só tem que agradecer a galera, porra A galera se inscreveu lá no canal da Ascensão, né? É... Se inscreve, se inscreve lá Lá a gente vai largar outros tipos de conteúdo Outro tipo de vídeo interessante pra vocês também, mano Corre lá, galera Mano, foi isso que aconteceu, tá ligado? Agora a gente... Pô, vai continuar precisando me dar a ajuda de vocês Pra vocês estarem podendo assistir os vídeos que a gente estiver soltando aí Compartilhar pra galera e tal É... Sei que a galera procurou o nosso canal aí Porque a gente conseguiu ver ali que... A galera tava procurando o canal, mas não achou Porque tava fora do ar Então a gente até criou um canal secundário O Gostei Disso 02 É verdade Ele tá no ar também Se vocês quiserem se inscrever lá também Se inscreve lá, mano Que a gente vai ver o que a gente vai fazer com esse canal É... Acho que os mesmos vídeos que a gente soltar aqui Nós vamos soltar lá também, entendeu? E é... Um forte, não sei... É... Um adversificado e tal Até... Quanto canal... Opina onde vocês, né? Sei lá... E... Mas enfim, galera É isso que aconteceu aí, mano Isso aconteceu aí nesse meio tempo, hein? Nossa... Nesse meio tempo, porra, galera Foi uma semana e pouca, mano Porra, porra Porque, tipo assim A gente aqui no YouTube A gente trabalha pro YouTube E trabalha fora do YouTube, tá ligado, galera? A gente faz outros tipos de serviço também E sem o YouTube a gente teve que, pô Trabalhar em tempo integral No outro serviço que a gente faz Ou seja, a gente ficou até sem tempo Vocês podem ver aqui no Ascensão Norte Que é o canal que a gente... O secundário nosso A gente, pô, praticamente não soltou o vídeo E X, depois de que aconteceu isso A gente só fez o quê? Um? Um do Flamengo Um do Flamengo só É, não conseguimos nem... Tipo assim, a gente tava acompanhando o futebol, tá ligado? Mas não conseguia gravar a troca, entendeu? Nesse meio tempo também O notebook nosso acabou sendo estragado, né mano? Rapaziada Galera, nós tá indo numa maré de azar, rapaziada Você não tem noção, mano? A gente não conseguia nem dormir direito, entendeu? Pô, mano, tava conseguindo dormir Computador 2 Que a gente usa pra editar os vídeos também Pra ser mais rápido Pra gente gravar mais vídeos pra vocês Até pra gente assistir mais jogos Porque, pô, vocês podem perguntar pra qual é o YouTube aí, mano? Que grava vídeos de react e tal, galera Mano, é muito chato, é muito difícil você editar os vídeos Porque são duas horas de jogo, mano Duas horas, troca Pô, e às vezes... Duas horas E às vezes o jogo é... Pô Pô, tipo assim, você tem que achar os melhores momentos Que uns canais soltam, entendeu? Pra você botar naquela telinha ali pra aparecer, troca, entendeu? Entendeu? Até uma explicada aqui É, se ela vai com tudo Pra aparecer, troca Então, pra você achar o melhor momento do react Pra achar os melhores... Pra ver os melhores momentos que o pessoal solta do jogo É doideira, troca Entendeu? Deixa eu ver quanto tempo tá isso aqui Senão daqui a pouco nós tá com a... 50 minutos É doideira, troca E a gente vai explicar isso no melhor na live hoje, hein? Aí... A gente... É muito trabalhoso às vezes, rapaziada Por isso que, pô Às vezes demora pra soltar, tá ligado? Tem galera que, pá Que solta rápido Dá rapidão, pá Solta rápido, rapaziada Não vai ter graça Vai perder a... A magia, entendeu? Porque... A gente gosta de fazer umas coisas diferentes Gosto de fazer umas coisas diferentes Gosto de fazer umas coisas diferentes Ser mais natural, entendeu? É, pô Pô, a gente gosta de mostrar o que que a gente faz, pá No set Que que a gente fala Às vezes quando tá acontecendo um lance bom, entendeu? A gente gosta de botar o que acontece É trabalhoso, mas, porra É o que a gente gosta de fazer É o que a gente gosta de fazer e... Melhor do que muita coisa aí, troca Falo pra vocês Pô Ó, nós tivemos um dia de luta, troca Rapaziada Pô, tipo assim A gente já trabalha em tanta coisa Pra quem não sabe, rapaziada É... Em paralelo com o YouTube aqui A gente também trabalha com jardinagem, tá ligado? É... A gente trabalha com jardinagem Só que como tava chovendo muito aqui, mano Prejudicou o nosso trabalho de jardinagem É... Não, isso, pô Foi doideira Porque o YouTube Nós perdemos o nosso canal, assim E... Tipo O nosso trampo Que a gente trampava o outro Nós perdemos também, pô Perdemos o nosso trabalho Perdemos o YouTube Mano, a gente ficou desempregado totalmente Desesperado, rapaziada Desesperado, desesperado Desesperado, desesperado Já passou o contato aqui, ó Ó Tão precisando de esse serviço Pô Porque graças a Deus, rapaziada Onde a gente trampa, mano Todo mundo, graças a Deus Gosta do trabalho que a gente faz Independente de onde a gente já trabalhou Se a gente ligar, mano Tô precisando de um trampo A gente sempre volta pra onde a gente já trabalhou Porque todo mundo que a gente trabalhou Gosta do nosso trampo Verdade Pô, Ninho Uma pessoa chegou e falou Pô, vocês trabalham mal Pô, vocês são muito de trampo Pá, pá, pá Graças a Deus, não Todo mundo sempre gostou do serviço Então a gente foi trabalhar no... No centro de reciclagem, mano Pô, já tinha trampado lá algumas vezes Que legal, a gente tinha trampado lá, tá ligado? Falei, mano Preciso de um trampo aí É Que o mais humano vai trampar aí Meu hoje padrão Tipo assim, nós falamos num dia, rapaziada Entendeu? Ó o canal, nós falamos num dia No outro nós já tava indo, pô Nós acordamos quatro horas da manhã e... Bora Vamo embora Pegar dois quilômetros de... De... De estrada Que daqui... Daqui da onde a gente sai, né Até o trampo É dois quilômetros Então a gente tava indo de bike De bicicletinha, pá Vamo... Vamo embora E quando a gente chegava aqui A gente já tava amassado, galera Amassado 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 Primeiro dia, então, rapaziada Nem fala Aquela... Parece que o primeiro dia Quando você volta... Ih, mano É, porque a gente... Quebramos Quebra a outra... No outro trampo de jardinagem A gente tava mais... Tranquilo... Mas aquele lá... O ritmo é diferente, rapaziada Correria total Pra cá e... Vai que vai e... Mas nós caímos pra dentro, pô É assim, mano Pra botar o pão dentro de casa É isso, mano Pra quem viu a nossa live aí A gente falando no dia Que a gente perdeu o canal A gente tava, pô, abatido Triste, mano Pensando até em parar, mano Mas é que, tipo assim Aquele baque de momento mesmo, tá ligado? Porque a gente, pô Ficou baqueado, mano Pô, todo o nosso trabalho Nosso canal Nosso esforço e tudo Indo embora assim, puf Da hora pra outra, tá ligado? Por isso que a gente ficou meio baqueado Mais ou não... Tão baqueado demais, mano É... É o baque de momento, né? A gente sempre fica baqueado mesmo Mas depois a gente Ficar com a ciência no lugar A gente vai de novo, né? A gente vai de novo Vai de novo Dá uma olhada aqui Olha aí, tá ligado? Deve estar com uns 15 minutos já 15 minutos Caraca, mano Então é só pra... Só pra encerrar mesmo, galera Só pra encerrar, galera É... A gente tava nesse trampo E agora a gente vai voltar pra cá Com tudo, mano Traz o conteúdo pra vocês Será que eu mostro pra galera O trampo que nós tava fazendo? Mais ou menos Vocês quiserem ver A gente vai mostrar o trampo pra vocês, galera Comenta aí Quero ver onde você estava trampando E outra A gente vai gravar pra esse canal Com o Ascensão Norte, tá ligado? Com o Ascensão Norte Correria agora vai ser em dobro, rapaziada Em dobro Valeu, graças a Deus O canal voltou, galera Tamo junto Porra, obrigado E agradecer muito a Deus também O bagulho é doido Calma, pá Nós ficamos numa maré de azar, rapaziada Que vocês não tem noção, troca Vocês não tem noção, mano Mano, uma maré de azar sinistra, mano Era orar, orar, orar Pedir muito a Deus, mano Obrigado a todo mundo aí também O resultado sempre é positivo Entendeu? Visão Muito obrigado aí a todo mundo também Que mandou boas energinhas Boas vibrações que a gente precisava Ah, e só pra constar Que a gente não gravou também Porque quando a gente chegava aqui, rapaziada A gente chegava acabado Então, pô, a gente Eu assisti os jogos Mas eu tava assistindo os jogos assim, ó Não, e fora que ainda que tipo assim, tropa É... Chuveu a... Pô, aqui choveu semana inteira Que é isso que se fala A gente trampando, coisando Andando debaixo de chuva pra lá e pra cá Pegamos muita chuva Muita chuva, rapaziada Tô meio vaqueado também, pô Acho que eu vou até gripar, mano Eu também tô achando que eu vou gripar Eu tô com o dedo ferrado, rapaziada O corpo não tá muito bem Mas enfim Mas enfim, é isso aí O que a gente quer dizer é nunca reclamar, mano Só agradecer, meu irmão Só agradecer a Deus Primeiramente a Deus Segundamente a vocês aí Que acreditam no nosso trabalho Valeu, família Valeu, tropa Agradecer também ao mano Schneider, mano Teve com a gente aí Pô, Schneider Schneider, Jéssica 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 Porra, várias cogerias, mano Nossas mães É O cara que deu trampo pra gente também Fortaleceu É, porra, agradecer A Giovanna também, mano Pô, Giovanna Pô, gostou aquele vídeo lá muito Que vai ser o novo Giovanna, você tá aqui no nosso coração, velho Os manos dos rivalistas também, mano Pô, muito obrigado aí pela ajuda de vocês E o suporte do YouTube também Eu esqueci o nome do rapaz ali Mas, pô, o cara que, pô Trocou ideia que a gente pra devolver a nossa conta Tá ligado, rapaziada? Suporte do YouTube Tamo junto A gente ama vocês também, mano Valeu Muito obrigado aí, família E eu vou encerrar o vídeo por aqui A gente vai falar mais tarde na live Contar mais sobre tudo o que aconteceu A gente não vai falar aqui nesse vídeo Porque ele vai ficar muito longo Muito extenso, tá ligado? Mas tamo junto E contamos com a colaboração de vocês Pra vocês estarem assistindo os vídeos Estarem compartilhando aquelas coisas todas Valeu? Fomos Vambora que, deixa eu ver aqui Como que deve estar esse vídeo aí, mano Dezoito minutos Dezoito minutos Dezoito minutos Dezoito minutos Valeu, rapaziada Tamo junto Sim Eu prefiro essa comemoração aqui, ó Do Messi Eu prefiro essa daqui, ó A galera tá ligada Ah Ah, essa aqui é uma brava Ou essa daqui que a galera gosta Essa aqui, então Ah Saudações, Bruno Negros Isso aqui, eu gostei disso Valeu, rapaziada Vapo Tchau, tchau